A emergência do novo HGG será inaugurada. O prefeito de campus Vladimir Garotinho vai inaugurar nesta terça-feira dia seis de setembro a nova emergência do Hospital Geral de Guaruj. Esta é a primeira etapa da obra que está sendo realizada por meio de uma parceria do município com o governo do estado. O investimento total é de dezesseis milhões e a inauguração será às dezessete horas. Em Rio das Ostras, os permissionários de táxis têm até o dia dezesseis de setembro para realizar a vistoria anual dos veículos. A inspeção está sendo realizada na Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. A taxa total cobrada pelo município aos taxistas chega a quase oitocentos reais. Na cidade de Macaé, termina nesta terça-feira dia seis de setembro as inscrições para os cursos de qualificação profissional ofertados pelo município. São quinhentos e cinquenta vagas em áreas como inglês básico, auxiliar administrativo, homem de área, cuidador de idoso, entre outros. O candidato que desejar se inscrever deverá comparecer à sede da Secretaria Adjunta de Qualificação Profissional, de nove às dezenove horas. Os cursos são gratuitos. Ainda em Macaé, a BRK, concessionária que atua na coleta e tratamento de esgoto juntamente com o SENAI, estão com vagas gratuitas para o curso de bombeiros e bombeiras hidráulicos. Serão ofertadas vinte e vagas. As inscrições para o processo seletivo poderão ser realizadas até o dia vinte e três de setembro, por meio de formulário na internet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.